Oi, meu nome é Tamiris Yuki Hashiguchi, sou estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Dias de Fora. Meu projeto de iniciação artística, criatividade artística e artefatos cognitivos, a tradução intersemiótica na história do modernismo, orientado pelo professor João Queiroz e promovido pela Pró-Reitoria de Cultura da UFJF, teve início em agosto de 2021 e encerrou em agosto de 2022. Por meio de uma metodologia fundamentalmente teórica, baseada na revisão de artigos em história e filosofia da arte, estética experimental e ciências cognitivas, o projeto investigou a hipótese da tradução intersemiótica funcionar como uma técnica de inteligência aumentada, capaz de distribuir a criatividade, transformando o nicho cognitivo-artístico de modo a permitir que novos paradigmas estéticos emerjam. A princípio, a ideia era explorar essa tese de modo mais descritivo e analítico, associada à análise de casos exemplares de tradução criativa na história de diversas fases do modernismo brasileiro. Contudo, no andamento da pesquisa, o foco foi reajustado, passando a analisar e descrever movimentos estéticos como sistemas ou processos situados de solução de problemas, utilizando exemplos não apenas do modernismo brasileiro, mas também de artistas brasileiros do concretismo e artistas contemporâneos e estrangeiros. Uma das dificuldades encontradas ao longo do trajeto da pesquisa foi encontrar a bibliografia fundamental recentemente publicada sobre o tema, e a solução encontrada foi a busca de artigos e livros em plataformas digitais, como Cielo, periódico Caps, Web of Science, Google Scholar e Scopus. Outra dificuldade foi a interação com pesquisadores internacionais, e a solução encontrada foram interações através da internet em congressos online, por exemplo. A participação como audiência em congressos e palestras também foi uma dificuldade encontrada, dado que a maioria das palestras a respeito do tema ocorrem em solo estrangeiro ou em outros estados. E além da questão monetária para deslocamento e hospedagem, também estávamos em período de pandemia. Dessa forma, a solução encontrada foi a participação em eventos remotos, nacionais e internacionais. A originalidade relacionada ao tópico sobre investigação rechimizou de forma intensa o número de interruptores críticos especializados, o que também configurou um desafio enfrentado pelo projeto, cuja solução encontrada foi a participação em eventos remotos com discussões e debates sobre o tema. Como bolsista, eu fui introduzida à investigação de um fenômeno altamente relevante em termos estéticos, cognitivos e históricos. E esse período de treinamento incluiu pesquisa e investigação ligadas à filosofia, sociologia, história das artes e ciências empíricas, domínios que são interessados na criatividade artística. Contribuiu, portanto, diretamente na minha formação enquanto discente, bem como a potencialização da minha formação artística por meio do desenvolvimento de competências em pesquisa acadêmica, além da aquisição de conhecimentos que contribuem para discussões acadêmicas interdisciplinares, me preparando para o exercício de funções indispensáveis ao campo das artes, estudos culturais e filosofia da arte, dessa forma me tornando uma profissional mais qualificada para atuar no meu campo. A justificativa social do projeto reside na contribuição com o desenvolvimento dos saberes humanos, bem como na produção de conhecimento acadêmico, com foco nas áreas de filosofia, história da arte e sociologia. Nós submetemos o projeto em alguns ambientes acadêmicos especializados para mostrar os resultados parciais já obtidos, dessa forma procurando dialogar com outros estudiosos interessados nos fenômenos investigados, ampliando qualitativamente as redes multidisciplinares de troca entre investigadores da academia nacional e internacional, impactando dessa forma no setor da pesquisa nacional, trazendo desenvolvimentos e redes de diálogo. E por meio da oficina aberta, ciborgues naturais, cognição distribuída e a emergência de paradigmas estéticos, que propôs uma atividade criativa de tradução intersemiótica, O projeto incentivou a produção artística dos participantes e o uso da tradução intersemiótica como ferramenta cognitiva para impulsionar a criatividade, além de ter tratado temas relevantes relativos à cognição humana e à cultura brasileira, trazendo-os para debate junto à sociedade, impactando assim nos conhecimentos do público acerca dos assuntos tratados, bem como estimulando suas potencialidades criativas artísticas. É isso, obrigada!